Meu nome é Cida Costa, vou gravar um vídeo falando pra você como você combinar uma cartela de cores. Se você for assim em uma festa, vamos dizer que o tema seja zeniro, você pode combinar, ó. Esse xadrezinho vermelho com azul. Com azul claro. Como que fica? Você pode também combinar esse xadrez vermelho com esse azul também. Essa cartela de cores aqui, ó, combina, ok? Agora eu vou te mostrar, ó. Esse quadriculadinho verde com esse rosa. Tanto rosa, pink, como rosa. Combina também. Você pode tanto usar a parte de baixo da roupa dessa cor, ou a de cima dessa, com uma brisa assim. Ou pode inverter também. Agora eu vou te mostrar, aqui, ó. Com esse rosa, com verde. Tá bem? Tá pra você usar. Tá vendo? Tá. Agora eu vou te mostrar a outra. Tá. Por causa de você combinar uma cor lisa, ó. Esse azul bebê com vermelho também fica bem bonito, ó. Tá vendo? Assim que você vê a cartela de cores. Aí, você pode também ver a cartela de cores que combina com você, com o seu tom de pele. Depois eu vou fazer outras, outros vídeos falando sobre isso. Sobre a cartela de cores que talvez combine com você, com o seu tom de pele. Que tenha as cores alegres, cores de inverno, cores de verão. Então, ó, como que fica? Aqui, ó. Pra você ver. Tá vendo? Não. Não é difícil de combinar. Ó. Espero que, né, tenha servido pra você. A gente ajudado de alguma forma, ó. Esse aqui, ó. Esse rosa. Tem cor rosa chiclete. Com esse verde também. Ou, se for o caso de você fazer assim, ou em alguma festa ou não. Também você pode combinar. As cores. Esse canal é um canal de variedade. Vídeo variado. Espero que tenha te ajudado. Que você possa, eh... Tirar suas dúvidas aí sobre isso. Um canal de costura. Não se esqueça de deixar seu joinha, compartilhe e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto